Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Bóris. O Jornal do Bóris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Muitos acontecimentos internacionais importantes neste sábado e neste domingo. E já o Globo coloca na sua manchete principal um fato importante, importante. Extrema direita aumenta seu espaço no parlamento europeu. E aí a consequência. Na França, Macron vê derrota e dobra aposta ao dissolver a Assembleia e convocar eleição do Legislativo. Aí ele diz, ascensão dos demagogos é um perigo. Ele foi derrotado pela senhora Le Pen, que comanda a extremíssima direita francesa. Na Alemanha também houve o crescimento da direita. Não haverá domínio da direita ou da extrema direita no parlamento europeu. O centro perde, mas continuará mandando, continuará dominando o parlamento europeu. Mas, mas, isso é um sinal de descontentamento com os partidos de centro e com os partidos de direita, mais exatamente com os governos que administram através dessa sigla, um descontentamento popular, um descontentamento com a questão migratória, enfim, um complexo de razões, muito parecido em todos esses países, que eleva perigosamente os partidos extremistas. Não são partidos que possam ter ideias de centro-direita, como privatização, como manutenção total da liberdade de imprensa, etc. A centro-esquerda também pensa em liberdade de imprensa. Agora, os extremos aí são um perigo. Extremos contra a imigração, contra a própria União Europeia, contra a própria União Europeia. Então, o presidente da França reagiu numa tentativa de restabelecer, de dar o troco do que aconteceu. Eu não sei se ele vai ter sucesso e marcou novas eleições. Mas é um susto, é um susto inesperado, o que aconteceu é inesperado. O eixo europeu, quem comanda silenciosamente a Europa, a Europa do Oeste, são França e Alemanha. E esses dois partidos estão sendo alvos da extremíssima direita. O mundo está mudando. Os partidos mais à esquerda e centrais, eu repito, não estão, e de centro, não estão conseguindo resolver os problemas intrincadíssimos da população. Há N razões para essa questão. Existe um ódio sobre os migrantes. Enfim, uma série de fatores, eu repito, que levam a essa situação. Cada país também tem seus fatores locais, mas o fato é o seguinte, há um perigoso crescimento não da direita, direita chamada civilizada, mas sim da extremíssima direita. da extremíssima direita em países importantes como a França e a Alemanha. Veja aqui a foto, o pessoal à direita festejando. Deixa eu ver se a Le Pen está aí. Não, demonstração de força, militantes do Partido Reagrupamento Nacional de Extrema Direita comemoram em Paris os resultados da votação no Parlamento Europeu. está aqui, ó, está aqui. Bom, as bandeiras são as bandeiras francesas. Bom, deixa eu ver uma coisa que eu resvalei aqui. Emprego pós-60 ganha espaço, mas a maioria das vagas é de baixo salário. País já tem mais de 3 milhões de trabalhadores formais com mais de 60 anos, quase o dobro do patamar de 10 anos antes. Mas a maioria das vagas é de renda e qualificação, qualificação baixas. Não sei, eu não vejo emprego para gente de mais de 80. Tenho procurado, está mais difícil, mas tem, viu? Bem, olha, logo mais às nove e meia da manhã, o presidente Lula recebe reitores de várias 30, 30 e poucas universidades brasileiras que vão debater com o presidente questões que levam, principalmente, a essa greve nas universidades que não acabam mais. Já são cerca de dois meses sem aula dos alunos. Os próprios reitores estão preocupados com essa greve, mas eles insistem em duas questões básicas. Primeiro, a questão salarial, que o governo tenta resolver, mas diz que não tem dinheiro. É uma questão de acertar um pouco ali, um pouco ali, um pouco aqui. E a questão de dinheiro necessário para fazer funcionar as universidades. Falta dinheiro para tudo. Os reitores estão apavorados. Enfim, essa falta de verbas normal para fazer as faculdades funcionarem. Houve um aumento de preços e uma queda no dinheiro que vai para essas universidades federais. Então, vamos ver como será essa reunião. Um fato interessante que a gente entende porque o Lula vai receber os reitores é o seguinte. Nos seus comunicados, nas questões, no momento em que eles colocam a questão que os leva a greve a público, em público, eles também colocam o apoio que esses reitores, que esses professores, que a categoria dos professores deu ao presidente Lula em sua campanha eleitoral. Então, eles se sentem, eu estou achando que a palavra traídos é muito forte, mas eles se sentem, de alguma maneira, esquecidos pelo presidente Lula, que, segundo eles, deve muito das suas eleições a esses abnegados profissionais do ensino. Agora, tem essa questão política, estão virando as costas para o presidente porque, durante a campanha, ele fez afirmações que levavam à conclusão de que as reivindicações dos professores e as necessidades das universidades seriam atendidas. Ontem, o pessoal do Bolsonaro fez uma demonstração, fez um comício na Avenida Paulista. Aí, já, o Bolsonaro não foi, o governador não foi. Aí, a imprensa está dizendo, eu não vi, que foi uma coisa simplória. Não teve, é uma grande aglomeração. Alguém falou em gatos pingados. Foram alguns políticos, alguns políticos ligados a Bolsonaro, e o mote, o mote, era impeachment do Lula e o Xandão, os dois Lula e Xandão, era o objetivo. Lembrando o ex-presidente Bolsonaro, a gente percebe que está crescendo o movimento de tentativa de anistia do ex-presidente. Tem projeto, aquele projeto que o PT dormiu no ponto, na hora que colocaram em votação, que é um projeto de um petista do Damus, lá atrás, lá atrás. Aí, ressuscitaram esse projeto que anula as delações premiadas de pessoas que estavam presas. Naquela época era para favorecer o Lula, agora é para favorecer o Bolsonaro. Enfim, e também um movimento de anistia mesmo, de anistia, que o Estadão gritou contra essa anistia, nesse fim de semana, um artigo violentíssimo, um editorial daqueles, dizendo, olha, não dá, é o país da impunidade. Aí, os bolsonaristas dizem, não, mas é interessante fazer, porque vai pacificar a população, vai pacificar. Mas o Estadão grita contra, dizendo, é a consagração da impunidade. O que você acha da anistia a esses condenados? Tem gente condenada lá que é estranho, não é? E tem gente condenada há 17 anos, 18 anos e tal. Agora, será que pessoas que optaram atacar a democracia, atacaram no pau, não é? Será que essas pessoas merecem ou não merecem? Será que é o momento de se fazer uma anistia para que o ex-presidente Bolsonaro possa disputar as próximas eleições presidenciais em 2026? Não sei, não sei. Israel, você vê que foram libertados quatro reféns, tem versões israelitas que fez uma operação cirúrgica, o Hamas diz que foram mortas, são várias as versões sobre o número de pessoas mortas, mas o fato é que o que Israel dizia que lá estava concentrado em Rafa, e foi perto de Rafa, que isso aconteceu, numa região de Rafa, que estavam instalados ali os centros pensantes, se é que existe isso, do terrorismo do Hamas. Também em Israel, a crise política que existe aumenta, porque Benny Gantz, que é um general e que lidera um partido, e que é inimigo, é adversário de Netanyahu, não é inimigo, adversário, saiu dessa coalizão de guerra, desse gabinete de guerra, porque o Benjamin Netanyahu, ele deu um prazo, até sábado, até ontem, para Benjamin Netanyahu resolver o que será feito da faixa de Gaza depois da guerra, e isso não foi resolvido, ele saiu. Ainda o Netanyahu fica com maioria, aparentemente fica com maioria, não cai, mas ele tem que se entregar muito mais aos partidos de extremíssima direita e partidos religiosos, que em Israel são um problema, são um problema para o próprio governo israelense, eles querem formar uma teocracia, é o pessoal que invade, cria colônias, sob as vistas generosas do governo Netanyahu, em território que futuramente seria palestino, enfim, a situação lá realmente não é boa. Se festejou muito em Israel, etc., etc., o Hamas informou que os bombardeios de Israel mataram vários dos reféns, também ninguém sabe se é verdade, os reféns estavam em boas condições físicas, as psicológicas são marcas que não vão desaparecer. Os quatro foram sequestrados durante aquele festival de música que se realizava perto da fronteira com a faixa de Gaza e que foram vítimas. Uma das moças, inclusive, aparece numa das filmagens, num dos filmes tomados na hora do sequestro, ela aparece sendo separada do noivo dela, que acabou morto, enfim, um horror, um horror ao que esse Hamas está fazendo. Lembrando disso, eu vou pegar o Estadão de ontem, o Estadão de ontem publicou um editorial importante sobre as relações do Brasil com o Israel. Notem a colocação de Israel. A picuinha de Lula com Israel. Por causa do narcisismo ideológico do petista, o Brasil ainda não tem embaixador em Israel. O editorial minimiza, diz que aquele incidente do embaixador ter sido chamado a um local que não era o Ministério das Relações Exteriores, era o Museu do Holocausto, Yad Vashem, e recebeu um pito em hebraico, e que isso é uma grande humilhação. O Estadão acha que não é uma humilhação nenhuma, é retórica do Lula. E o Estadão afirma que não é o Brasil que está brigando com Israel, não é o governo, é o próprio Lula. É o próprio Lula. Quer ver aí a humilhação? Essa suposta humilhação do embaixador que o lulopetismo tenta vender como ofensa ao Brasil e usa como pretexto para crispar as relações com Israel. É essa suposta humilhação. Depois termina assim. Há poucos dias Israel resgatou o cadáver de um brasileiro sequestrado e executado pelos terroristas genocidas que Lula se recusa a chamar de terroristas genocidas. Os 15 mil brasileiros em Israel estão desassistidos por seu governo, que para piorar, culverijou as chances de o Brasil atuar como articulador da paz entre Israel e Palestina. São só alguns dos custos que o Brasil paga pela submissão de sua política externa as taras ideológicas anti-ocidentais de Lula e pelo sequestro do Itamaraty por seu ego. Isso sim humilha os brasileiros. É o editorial do Estadão sobre Lula e Israel. Uma outra coisa é o Roberto Rodrigues, que foi ministro da Agricultura do Lula em governos anteriores, que é hoje professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, foi um excelente ministro da Agricultura. e ele fala das tais importações de arroz que são apelidadas... Como é que é o apelido? Arroz-te-a-janja. Decorou, hein? Arroz-te-a-janja. É brincadeira, não é arroz-te-a-janja. Devia ser arroz-te e o Lula. Mas aí ele diz assim... Trapalhadas é o artigo dele. Põe uma interrogação. Aí começa assim... Nas últimas semanas, temos assistido a medidas governamentais perturbadoras da atividade produtiva no país, em especial no campo. Assim foi a decisão de importar arroz para vender à população com preços tabelados e menores que os praticados pelo mercado. O argumento para isso é a eventual falta desse alimento em função da brutal tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul. Mas as entidades da cadeia produtiva do arroz naquele estado afirmam que não faltará o produto. Seja porque a safra já estava em sua maior parte colhida, seja porque a produção é maior que a do ano passado. Ou seja, não precisava o governo importar e nem é papel dele. E aí ele termina o artigo assim... Serão trapalhadas, desconectadas? Ele coloca outras trapalhadas, fala sobre defensivos, a questão do marco temporal. Devem ser, mas atrapalham o setor que, apesar de tudo, trabalha incessantemente pelo progresso do Brasil. Aliás, na semana passada, o IBGE revelou que o PIB do primeiro semestre de 2024 cresceu 0,8% em relação ao último do ano passado. E a agropecuária foi, mais uma vez, a alavanca desse aumento. Cresceu 11,6%, artigo do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. O Estadão também... Não, o Estadão não, a Folha de ontem... Eu estou passando os editoriais do fim de semana porque eu achei importantíssimos esses editoriais. Olha, desvincular o orçamento é reforma urgente. Você sabe que o orçamento brasileiro, em grande parte, é todo engessado. Tanto para a saúde, tanto para a agricultura, tanto para não sei o quê, e tanto, tanto que acaba amarrando as pessoas. Hoje, há um consenso mundial de que isso deve ser liberado para que o governo haja no tempo e na necessidade. Então, talvez você precise mais para esse setor, talvez você precise mais, menos para outro setor. A linha fina diz assim. Desvincular o orçamento é reforma urgente. Destinação obrigatória já enrijece 90% do gasto federal. Se ouviu bem, 90% do gasto federal. São as destinações obrigatórias. Impulsiona a dívida e juros e embota debate sobre prioridades e eficiência das políticas públicas. Agora, mudar isso não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Vamos pegar o Estadão de hoje. Aí, ó. A história se repete. Planalto faz reunião diária conversão petista do gabinete do ódio. Aí é o seguinte. Todos os setores do governo da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, e do partido se reúnem toda semana e discutem como pautar redes e influenciadores são chamados para as reuniões. Esse pessoal que fica na internet fingindo que não recebe nada, às vezes não recebe mesmo, mas os mais vivos recebem alguma coisinha. Membros da Secretaria de Comunicação Social da SECOM, da Presidência da República, aliás, o que acontecia também no governo Bolsonaro, não é só o Lula, não. Eles se reúnem diariamente com equipes do que ficou conhecido como gabinete da ousadia do PT, versão do gabinete do ódio da gestão Bolsonaro. Aí é a esperteza da esquerda em manipular as palavras. Eles definem estratégias para pautar as redes. E, eventualmente, influenciadores pró-governo também são chamados para tratar de assuntos de interesse do Planalto. Procurada, a SECOM não se manifestou. A história se repete, quer dizer, também estão usando esse tipo de coisa. Aqui, dá uma espiada nessa foto, aqui do Estado do Brasil. É o seguinte, São Paulo está entre as áreas mais críticas para desastres climáticos. Com 132 mil imóveis em locais de alto risco, a maior cidade do país e sua região metropolitana têm registrado cada vez mais altos volumes de chuvas em poucos dias. O governo do Estado toca as obras de cinco piscinões. Entre eles, o Jaboticabau, que está acima. Eu pensei que fosse São Paulo, não. É o piscinão de Jaboticabau. No ABC, a Prefeitura Paulistana está construindo outros oito piscinões. Já tem gente que diz que piscinão não é a solução. Aí é uma questão técnica. Também não é solução a você resolver o problema deixando um jardinzinho na frente da sua casa, dividindo a calçada em uma parte concretada, a outra num jardinzinho, achando que as águas das chuvas vão ser absorvidas e vão lá para o seu destino, lá para baixo, e que isso faz com que ele não tenha um jeito. Isso não é assim tão fácil. Faz um jardinzinho que vai obter aqui. Governo Lula chega ao pior índice de apoio na Câmara em 13 meses e indica levantamento do Estadão. O Estadão de hoje. A política da versão pesquisa revela que ódio se tornou um dos grandes motivadores para o envolvimento dos cidadãos em ações político-partidárias. Nessa ambição de eliminar o contraditório, todos saem perdendo. Quer dizer, o cara para entrar no partido entra num bom número aqui, o editorial dá os números, cerca de 70%, nada menos, consideram que a aversão e ódio a seus adversários políticos em algum grau foram fatores relevantes para a sua decisão de ingressar numa determinada legenda. Chato, não é? Chato, enfim. Deixa eu ver aqui o valor. Aqui. Rio Grande do Sul já estima prejuízo de 62 bi e pede ajuda da União para evitar paralisia fiscal. Juro real persiste acima do nível de 6%. A consciência criativa do Brasil em Cannes. Aí é festival do cinema. A renúncia do Gantz. Deixa eu ver. Enfim, é isso que está aqui. Tem o registro da morte de Maria Conceição Tavares, que nós registramos ainda na sexta-feira. Técnicos alertam que Previdência não sustenta inclusão de trabalhadores de aplicativos. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso Jornal do Bóris. Eu quero dizer quem são as pessoas que nós tivemos o prazer de receber hoje no nosso cafezinho. Sérgio Antônio, Irací Coelho, Elias Chaves, Ivonete Maria, Neuci Tereza, Dinorá Feliciano, Sérgio Vicente, Enere Barbos, Kelly Ramalho, Carlos Miranda, Sueli Silveira, Vanessa Vanelli, Estela Sodré, Renato Pinto, Rubens Carlos, Adélio Silva de Registro São Paulo, Cláudio Ricardo de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Neida Seneghini, não consegui ler, Neida Sensegrini de Porto Alenco, Desculpe, Neida Seneghini, Renan Page de Buenos Aires, Argentina. Pessoal, muito obrigado por sua atenção, muito obrigado pelo cafezinho, até amanhã, e não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado.